Olá, Pré-1! Estou eu aqui de novo com o meu avatar para falar que mais uma semana está para começar. Até rimou! Então, vamos lá? Pegue o seu livro numerar. Ih, eu tô rimando tudo hoje, hein? Livro numerar lá na página 20. Olha o que tem aí dentro desse baú. Brinquedos. Uma boneca, duas bolinhas, um dinossauro, um carrinho e um ursinho. Não é? Olha só essas questões aí do livro. A mamãe vai ler para você e você vai pintar o dedinho para cima se a resposta for sim e o dedinho para baixo se a resposta for não. É com você. Na página 21, você que vai ter que colocar os brinquedos dentro do baú. Uma pipa, duas bolas e um carrinho. Depois que você desenhar tudo isso dentro do baú, você vai desenhar um outro brinquedo que não esteja aí. Depois eu quero ver se você está contando direitinho. Conte quantos brinquedos ficaram na mala. E é só isso. Muito fácil, né? Capricha! Vamos seguir agora para o livro desenhar nas páginas 16 e 17. São duas fotografias. A primeira fotografia é dessa mulher. Olha como ela está. A cabeça para frente, o braço aberto e a perna aberta também, bem esticada. Ih, mas olha só. Só tem a metade. Sabe quem vai fazer a outra metade? Você. Preste bem atenção em como ela está, hein? Você vai desenhar a cabeça, outra parte da cabeça, o outro braço também esticado. Ou você quer o braço na cintura e a outra perna esticadinha também. A outra fotografia já é desse menino aí. Olha só. Ele está com a mão na cintura e a perna esticada também. Como você vai fazer a outra metade? Capricha, hein? Me manda foto que eu quero ver tudo. Quando você terminar, pegue o material de apoio, porque nós vamos usar bastante ele nessa aula. Abra lá na página 21 e não destaque. A tia Bruna depois vai colar no portfólio. Nós vamos usar esta página da parte da brincadeira e do brinquedo. Na escola, eu também vou montar o seu portfólio usando essas peças. Para você guardar as peças do computador e vou montar um computador no seu portfólio. Enquanto isso, você vai só olhar as palavras e vai brincar de digitar. Olha que legal. Agora vamos abrir o livro de experiências. Na página 20. Do que mais a turma gosta de brincar? Como você está em casa, você vai ver o que mais a sua família gosta de brincar. Você vai escrever várias brincadeiras. Pede para a mamãe escrever, né? Porque são muitas brincadeiras. Nesse espaço aí em cima. E no espaço embaixo, você vai desenhar a sua brincadeira preferida. Com muitas cores, tá bom? E depois pede para a mamãe escrever também o nome da brincadeira. Vamos para a página 21. E para brincar, brinquedos e mais brinquedos. Olha quantos brinquedos tem aí. Uma boneca, um pião, um carrinho, uma bola, uma corda, um iô-iô, um patinete e um bambolê. Será que você já brincou com um brinquedo desse? E a mamãe? Sabia que aí tem brinquedo que a vovó também e o vovô já brincaram? Circule o brinquedo que você mais gostou. Do que você mais gosta de brincar? Qual é o seu brinquedo preferido? Ah, tia Bruna, não é nenhum desses. Então, você vai desenhar no espaço aí embaixo e vai escrever o nome do brinquedo nesse retângulo aí grandinho, tá bom? E aí, lembra que eu falei daquela página do portfólio? Vamos voltar lá. Falamos sobre brincadeira e brinquedo. Tá vendo aí o retângulo da brincadeira e do brinquedo? Você vai desenhar a brincadeira que você desenhou lá no livro e o brinquedo que você mais gosta, que você desenhou e escreveu lá no livro também. E não destaque que a tia Bruna depois vai colar no portfólio. Agora, na página 22, está falando sobre um livro brinquedo. Olha bem esse livro aí que o menino está vendo. Olha só, quando ele abre o livro, a boca do dinossauro abre bem grandona para fora do livro. Parece um brinquedo, né? É um livro bem divertido. Vocês sabiam que existem livros assim? Agora, vamos lá. Tem outro tipo de livro brinquedo, sabe como é o nome? Folioscópio. Hã? Folioscópio? Folioscópio é um livrinho que quando você passa as páginas bem rápido, parece que a imagem está se mexendo. E lá no livro do material de apoio, tem uma opção da gente fazer um folioscópio só nosso. Olha que legal. Olha quantas carinhas o Blue está. Para você não se perder, numere essas carinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Depois destaque essas figuras. E olha, está tudo muito branco, né? Que tal você fazer um cenário? Uma graminha, um sol, ou então se você achar que está chovendo. Depois você passa a cola do último para o primeiro. O primeiro, pede ajudar a mamãe. Ou então, pode grampear também, porque a cola vai demorar um pouquinho para secar. Se você tiver um grampeador, você pode colar. Aí, eu colei. Viu só? Agora é a hora. Vamos ver se funcionou? Olha, gente. Não parece que o Blue está pulando e balançando. Esse é o nosso livro brinquedo, o nosso folioscópio. Que legal, não é? Adorei. Faz o seu aí bem bonito, tá? Agora, vamos para o caderno. A primeira atividade do caderno vai ser partes do corpo. A mamãe vai imprimir a folhinha que a tia Bruna deixou em anexo. Você vai pintar a menina ou o menino. Se você for menina, você pinta a menina. Se for menino, pinta o menino. E depois vai pedir a mamãe ou você mesmo. Recorta e monta o corpinho da menina ou do menino. Cabeça, tronco, braços e pernas. Capricha, hein? Na outra folha, nós vamos fazer o tema igual ou diferente. No primeiro conjunto, você vai desenhar três formas ou duas formas iguais. No outro conjunto, você vai desenhar duas formas diferentes. Igual eu fiz aí, tá bom? E na outra folha, muito e pouco. Um copo, você vai colocar muita água. No outro copo, pouca água. Tá bom? E aí, você bebe muita água ou pouca água? Tem que beber muita água, hein? Pra ficar forte e saudável. Vamos para a próxima folha. A próxima e a última. Sequência numérica. Sequência numérica. De um a quatro. Você vai pedir a mamãe pra fazer ou pra imprimir também a malha quadriculada. Porque nós vamos fazer a sequência e vamos pintar a quantidade. Quer ver como vai ser? Vou explicar direitinho. Cole a malha no caderno e depois numere. De um a quatro. E depois, é só pintar a quantidade de quadradinhos. Um, dois quadradinhos, três quadradinhos, quatro quadradinhos. Não esqueça de pintar bem colorido. Tá bom? Agora, feche o seu caderno e pode ir brincar. Yes! Semana concluída. Estou morrendo de saudade, meus amores. Tchau, tchau.